E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver o histórico do Ctrl-C, Ctrl-V Ou seja, algo que você copiou e depois copiou outra coisa por cima ou você quer ver essa coisa anterior Você vai entender mais aqui no vídeo Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas querem saber Bom, o que eu tô falando é o seguinte pessoal, eu escrevi aqui 3 exemplos de texto Eu escrevi texto 1, texto 2 e texto 3 Vamos supor que eu copiei o texto 1, dei Ctrl-C, copiei O like, copiei o texto 2, Ctrl-C novamente Agora eu quero ter acesso ao texto 1, mas eu não tenho mais acesso ao texto 1, por exemplo Então no Windows você tem o histórico diário de transferência Como é que você faz pra acessar esse histórico? É muito simples, aperta no teclado Windows e vira De primeiro momento ele vai falar que não é possível mostrar o histórico porque você precisa ativar antes pra ele começar a detectar o seu histórico diário de transferência Então você vem aqui e ativa e pronto A partir de agora ele vai salvar tudo que eu copiei na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez que eu apertei Ctrl-C Vamos testar novamente Vou copiar o texto 1, Ctrl-C E vamos pular aqui e vamos copiar o texto 3 Ctrl-C Ah, mas agora eu quero colar o que tava no texto 1 Basta você apertar Windows e V no teclado E aqui tem as opções, ó Do que você já copiou A última coisa que eu copiei foi o texto 3 Mas agora eu quero o texto 1 Então você clica em cima do texto 1 e ele já cola automaticamente Aperta novamente, Windows, V Quero o texto 2, cola novamente Só tem que dar um espaçozinho Então foi isso aí, pessoal Se você quiser acessar a área de transferência das coisas que você já copiou Mas você não tem mais acesso Deixa essa opção ativada aí no seu Windows Que você vai ter acesso às coisas que você já copiou anteriormente E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo pra mais pessoas que querem saber E valeu!